Está no ar, mais um antenados na geral aqui na tela da Boas Novas, começando o programa de hoje, desejando toda sorte e bênção sobre a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia, dedique-te a paz, nesse dia abençoado que Ele fez, um beijo grande, nesse dia vamos falar aqui um pouquinho sobre chamados à santidade, você tem andado em santidade, você sabe o que é santidade, precisa de santidade, esse é o tema de hoje, para participar comigo do antenados chamados à santidade, eu convido ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, escritor e fundador do projeto Soma ou Some, Michael Balbino. Muito bom estar aqui por mais uma vez e aprendendo com esses homens de Deus, que se prepararam para estar aqui e somando em tudo, obrigado. Para participar comigo também ele que é pastor bacharel em teologia, fundador da igreja Ministério Apostólico Dunamis e é coordenador da base litorânea Agência Impacto Radical, Luiz Lucre. Olá Pablo, boa tarde, muito obrigado por estar aqui, agradeço mais uma vez a produção do programa, né, e me sinto assim muito honrado estar aqui nessa tarde, poder compartilhar com os meus amigos pastores, compartilhar e ser bênção, certamente para você que está aí nos ouvindo, muito feliz mais uma vez, começando aí, né, essa caminhada do ano de 2018 aí de sucesso, alegria e vitória. Para participar comigo também ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Maravilha, sempre bom poder estar aqui junto com nossos amados pastores, debatedores, espero poder contribuir de forma positiva com o programa. Ele também, que é mestre em historicidade da religião, pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Obrigado, pastor Pablo, é uma honra estar aqui, é sempre dou sorte de cair junto com o Silas, eu cheguei ali na recepção. Bota também ali, amigo do pastor Silas. É, eu perguntei assim, Silas, Silas, por que me persegue? Ele falou, quem é esse senhor? Eu falei, João a quem tu persegue. Essa foi boa. Vamos falar um pouquinho aqui sobre chamados à santidade. Um tema sempre falado nas igrejas e que nunca sai da pauta é santidade. De tempos em tempos ouvimos pregações, temas de cultos jovens e até revelações que precisamos buscar mais santidade. Que somos separados e que devemos fazer a diferença. A santidade nos aproxima de Deus, nos faz experimentar mais da sua presença e do seu poder. Porém, parece difícil viver uma vida de santidade quando em nossas congregações muitos vivem com dúvidas e anseios sobre o que é ser santo. Hoje vamos falar sobre como somos chamados à santidade. Pastores, vamos começar aqui o que a Bíblia fala de santidade, o que é santidade, por que santidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, começar aqui. Bem, santidade é separado, entendo eu assim que a questão da santidade é ser separado. Alguém que foi separado por Deus e para Deus e pelo Senhor para fazer a diferença, fazer algo. Entendo eu que se sou separado por Deus, preciso, necessito e tenho que andar para aquilo na qual ele me chamou. Então, separar a santidade é ser separado, entendo eu assim. É bom nós alertarmos que as pessoas criaram um conceito errado de santo por causa da tradição católica romana. Onde santo é aquela pessoa que tem uma aurelazinha assim. Eu não tenho, pelo menos estou olhando aqui e não vejo. E assim, com uma carinha de piedoso, essas coisas assim. Que não tem nada a ver com santidade. Carinha de anjo de presépio. Que não tem nada a ver com santidade. Às vezes a pessoa que você julga que não é santo, é muito mais santo que você. A palavra santo vem do hebraico kadosh. Quando os querubins, os serafins, melhor dizendo, estão adorando, eles dizem kadosh, 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 yavé, sabaô. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra em grego é rágeos. Tanto kadosh como rágeos significa separado. Ou seja, a pessoa que está separada para Deus. Que foi separada para o ministério. Que foi chamado pelo Senhor. Então, isso é santidade. E a Bíblia é muito clara quando diz, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, se o projeto de Deus para nós é que fôssemos a sua imagem e semelhança, nós devemos herdar do Pai a santidade. É isso que ele está dizendo. Se eu, o Pai, sou santo, vocês devem ser santos porque estão espelhados em mim. E eu transmito essa santidade para vocês. É como se Deus passasse para nós o seu DNA. Ele passasse a sua espiritualidade para nós. E é isso que ele faz. Porque nós, quando recebemos a Cristo, o Senhor, através do seu Espírito, toma conta de nós. E nós deixamos de ser nós mesmos e chegamos ao ponto de dizer como Paulo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando chegarmos nesse nível, nós somos santos. Com Aurela ou sem Aurela? Sim, a santidade também não pode ser confundida com questões de doutrinas, né? Porque existem denominações que vão ir atrelar e colocar a santidade com questões de roupas, de doutrinas. Costumes. Costumes. Usos e costumes. Perfeito. E isso é muito... Isso é um problema. Porque chegou uma pessoa que, de repente, não se veste da forma que o líder lá... A pessoa não é santa, não pode orar, não pode pregar. A gente estava falando aqui em off que tem igrejas que se o cara não chegar de paletóia e gravata, ele não prega. E aí ainda atrelam isso à questão da santidade. Atrelam isso à questão do cara não ter uma vida com Deus e não ser separado. E é extremamente diferente. É bobeira isso. Mas eles falaram de uma forma muito... O cara falou em hebraico, em grego. Vou falar mais o quê aqui? Não tenho que falar sobre santidade. Acabou com tudo. Já faltou aramaico, né? São Cristo. Muitas pessoas confundem, até nessa mesma vertente que o pastor Maicon trouxe, a questão de ser parado. Todo mundo fala santificação, santidade, estar separado. E tem gente que leva isso ao pé da letra e fala assim, pô, eu tenho que estar separado. Então vai ter uma festa lá no meu sobrinho, uma festa de 15 anos. Tem cerveja, eu não vou. Eu tenho cerveja, eu não vou, porque a Bíblia diz que eu sou santo e eu tenho que estar separado. Aí o cara vai entrar na padaria, quando ele vai entrar na padaria para comprar um pão, ele tem uma imagem lá. E aí, rapaz, nessa padaria eu não entro, porque eu sou separado. Nesse supermercado eu não entro. Coca-Cola não bebe porque tem símbolo do diabo contra ele. O cara entra numa paranoia, assim, achando que ele é o santo dos santos. E ele se esquece que Jesus, sendo ele santo, né? Santo, andou com pecadores, né? E aquela prostituta na casa lá de Simão tocou nele, beijou, beijou os pés dele, adorou a ele, derramou olhos sobre ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que a gente tem que ser separado do pecado e não do pecador. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então muito cuidado, os santões aí, os santarrões, para não achar que ser separado. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai ganhar alguém? Paulo diz, firme de fraco para ganhar o fraco. Claro que você não vai chegar numa roda de pessoas que estão bebendo, você vai beber ali para poder... Ou você vai dar o seu diferencial. Então se tem uma festa da sua família, vai na festa, a luz tem que, o quê? Brilhar no meio das trevas. Ninguém acende um candeiro e coloca debaixo da cama. Ninguém acende, mas coloca no alto para que ilumine a todos. Então a santidade é resplandecer o amor também, resplandecer o afeto, o carinho pelas pessoas e mostrar que você sendo um cristão temente a Deus não faz você superior a ninguém, que você é um pecador remido. Um pecador que teve aí o alcance da graça, a benevolência de Deus sobre a tua vida. Então muito cuidado com essa coisa de ser parado. É porque a santidade não é isolamento, o cara quer morar no monte, o cara quer ficar isolado do mundo. Viver como um eremita, só que é ser santo como eu sou santo. Como é que é ser santo como Deus é santo? Deus amou o mundo entregando o próprio filho ao outro. Então essa santidade que Deus quer da gente é esse dom desinteressado, de você amar o próximo sem esperar a recompensa. É você viver como Deus vive, viver amando o próximo, viver se entregando sem esperar nada em troca. E não abandonando Jesus, porque também tem aquelas pessoas que acham que a santidade é ser isolar-se, aí acaba abandonando Jesus. Como? Às vezes Jesus falou, tive fome me der de comer, tive sede me der de beber. Aí o cara não dá para... Aí diz, como é que aconteceu? Como tu fizeste a um dos pequeninos, fizeste a mim. Ou seja, então quando você ama o próximo, quando você se relaciona com o outro, você está fazendo para Deus. Então a santidade, na verdade, é uma santidade para fora, não é para dentro. É uma santidade que se relaciona, não se isola. Está ligada à prática cristã. É a prática, é a vida cristã. Então você viver isolado em algum ambiente solitário, isso não é santidade. Santidade é quando você se relaciona com o outro, segundo a ótica de Cristo. Ele acha que o pecado é uma questão geográfica, de se isolar, como você falou, até mesmo os conventos fazem isso, as fleiras ficam enclausuradas para não poder pecar. E aí a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, o pecado está ali e as pessoas começam a colocar essa questão da santidade como um isolamento e não é. Pelo contrário, quanto mais nos relacionarmos, melhor vamos manifestar a santidade para que nós sejamos o que? Referencial para as pessoas. No Pai Nosso ele fala, né? Pai Nosso é santificado seja o teu nome. Como é que eu vou santificar o nome de um Deus que já é santo? É na vida, é no testemunho, que a pessoa vai olhar, vendo Deus em mim, olha lá, esse Deus é santo. Jesus, o primeiro pecado, o primeiro milagre que Jesus fez, ele estava onde? Numa festa. O primeiro milagre foi feito com vinho, ele estava numa festa. Ele estava na festa, todavia ele não fazia ou não tinha as mesmas práticas do que todos que estavam na festa estavam fazendo. E ele estava depois na casa de Zaqueu? E influenciou tanto a Zaqueu que o pecador diz, se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes. Jesus não pediu nada disso a ele. Simplesmente a presença dele como santo na festa influenciou para que ele tomasse uma atitude de mudança de vida. O doutor João sempre com a palavra, sempre muito sábia, não tem jeito, né? Sempre com a palavra aposta, né? Sempre com a palavra muito sábia, né? E ele sempre dá aquela cartada final. Um discípulo amado. É, um discípulo amado, não tem jeito. Mas isso é legal, porque isso nos ensina que a gente tem que estar separado, mas não esquecer nunca de amar o próximo, de estar junto, de fazer a obra para a qual nós fomos chamados. Nós não fomos para ser separados do mundo, mas sim para ser separados, para trazer luz ao mundo. É, porque o cara quer vencer, eu vi uma pastora falando assim, as pessoas querem vencer no mundo. Não é vencer no mundo, é vencer o mundo. É diferente do que vencer no mundo. Você que me falou essa semana, o João tocou num assunto interessante do santo, que gera o constrangimento nas pessoas, não é acusação nem culpa, mas é o teu testemunho, a sua vida separada do pecado, não do mundo. Jesus falou isso, não peço que os tirem do mundo, não é separado do mundo, é do pecado. Deve gerar constrangimento na vida daqueles que o cercam, para que enxerguem Deus. Esse constrangimento, será que tem acontecido? Vocês têm visto o constrangimento no povo cristão brasileiro? Como é que vocês têm visto a santidade da igreja hoje em dia? Eu estava vendo, não sei se foi um filme, um livro que eu li, que o cara era cristão e ele ficava realmente... Caiu o óculos aqui, vou pegar, que ele está com timidez aqui, vai pegar. Caiu o óculos aqui, vai enxergar direito aí. Enxergar isso não. E o cara ali, ele chegou um dia, o amigo dele sabia que ele era cristão, mas ele era muito reservado, muito na dele. E o amigo dele chegou, deu a paz do Senhor para ele, ele tomou um susto, falou, você agora é crer? Ele falou, sou, rapaz. E eu sei que você também é, mas eu queria entender por que você nunca falou de Jesus para mim. Porque você nunca me contou as maravilhas e alguém evangelizou fora do trabalho. Então, essa questão de constranger no sentido bom, de mostrar, ou seja, com as práticas, com a honestidade. Porque um cristão, eu sempre costumo dizer que a maior conotação que o cristão pode ter de uma profissão é do assistente social. O cristão tem que ser aquelas pessoas que, os que estão em volta, tem prazer de estar junto dele. Poxa, eu gosto que você fale, eu sinto paz perto de você. E não é aquela pessoa legalista, não é aquela pessoa arrogante, prepotente. E muitos, infelizmente, são assim. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de chegar perto de crente por causa dessa situação. É chato, fica querendo falar do pecado, apontar o pecado do próximo. Quando, na verdade, nós temos que ser pessoas amorosas e ter essa conotação de um assistente social. O assistente social é assim, você acaba de conhecer aquela assistente social e ela fala com você como se ela fosse da sua família. Ela se preocupa e o cristão tem que ser assim. A pessoa dá testemunho, poxa, aquela menina da escola, toda vez que eu estou atribulado, eu fico perto dela, eu converso com ela, eu desabafo com ela e ela me passa uma paz. Santidade tem a ver com isso também, transmitir paz, transmitir amor. Amor, né? Amor, um amor que transforma a vida. Você não vai encontrar, nos exemplos de Jesus, nenhuma vez ele chamando o Zaqueu, a prostituta, de pecador, acusando o pecado dela. Você vê Jesus chamando de raça de víbora, de escribas e fariseus hipócritas, os fariseus, os religiosos e os sacerdotes. Os santos, né? Os santos entre aspas com a anelzinha sobre a cabeça. Agora, o pecador, Zaqueu, a mulher... Samaritana. Samaritana e outros, Jesus tratou com amor. Incrível. Jesus não tocou no pecado da Samaritana o tempo todo. Ele disse, o que tens agora não é teu marido, era um comentário. Ela, naquele momento, se converteu e virou uma missionária, buscou a cidade todinha para ele. Então é assim que Jesus faz. A presença dele constrange porque ele é santo. Se nós não estamos fazendo isso no nosso dia a dia e na nossa sociedade como igreja, nesse Brasil 2018 que está complicado nas eleições, se nós como igreja não estamos influenciando, algo está errado concernente à nossa santidade. Maravilha! Vamos para um break, rápido intervalo. Valo, não saia daí que a Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria por ter você aqui. Então, um beijo grande porque esse programa é seu. Nos acompanhe lá no YouTube. A gente tem uma série de programas ali enormes, dos temas dos mais diversos. Visita a nossa página que temos no Facebook, nosso Instagram. Vá lá no nosso site também, www.boasnovas.tv. A gente está aí nas mídias sociais todas para te abençoar. Você pode mandar uma pergunta para mim. Anote o telefone que está aí debaixo da sua telinha. Mande uma pergunta, sugere um tema. Você pode também ser um colaborador. A agência durante o programa vai passar aqui também. Você que quer fazer parte dessa grande obra que Deus está realizando, seja um semeador voluntário. Deus abençoe a sua vida. Pastores, vamos lá para mais uma perguntinha. Qual a diferença entre santidade relacionada ao homem e santidade relacionada a Deus diretamente? Essa coisa do ser de santo como eu sou santo. Vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Como é que é isso? Ser santo como Deus é santo. Essa santidade do homem não é diferente? Eu acho que a gente está perguntando, seria, como é que o homem vê a santidade como Deus vê. Não, acho que eu entendi assim a pergunta. Vamos lá, então vamos nessa linha. O homem, como nós abordamos já no primeiro bloco aqui, ele vai ver santo aquela pessoa com a roupa de cima a baixo, com o olhar santificado, com o pescocinho de lado, e com ares de piedoso, e que não tem nada a ver com santidade. Enquanto Deus disse para Samuel, no dia que foi ungido a vir, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o exterior, e eu vejo o coração. Olha só. Então essa é a diferença. Deus vê o que está dentro, o homem só vê a casca. E retornando aqui ao bloco anterior, que nós falamos da influência da santidade, eu tenho um testemunho interessante. Eu fiz os 15 anos de uma sobrinha, que mora na Ilha do Governador, um abraço à minha sobrinha Glaucia, algum tempo atrás. Hoje ela já deve estar fazendo os 30. E nesses 15 anos, estava tocando uma música de funk muito forte, alta, imoral. E eu estava ali, ninguém sabia que eu era pastor, nem que eu ia celebrar. E em determinado momento, alguém pegou o microfone, me passou, e eu comecei a cerimônia, me apresentei. Eu sou o pastor João Nery, sou tio da Glaucia, eu vou fazer a cerimônia. Gostaria de ler um texto da Bíblia, o Livro Sagrado, Eclesiastes capítulo 12, lembra do Criador nos dias da tua mocidade. Dei uma palavra de 10 minutos. Depois dessa palavra, quando terminou a cerimônia, o som baixou, as pessoas mudaram, e duas ou três pessoas me procuraram em off, uma advogada, mais um outro. Um estava separando, o outro queria se libertar da bebida, e veio falar comigo. Então eu me senti muito grato, porque talvez se eu estivesse numa festa de crente naquela noite, eu não ia surtir nenhum efeito, eu ia ser mais um. Mas eu estava num meio totalmente poluído, a música pesadíssima. O candeeiro aceso no meio da estrela. Pois é. E eu percebi ali o quanto as pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Então um pouco de santidade que foi transmitida ali atingiu aquelas pessoas. Pô, lindo isso. É assim que a gente tem que ser, a santidade que constrange, que de fato define. Você não culpou ninguém, não acusou ninguém, não jogou a pedra em ninguém, não falou que era melhor do que ninguém, mas ali só a vida já, não precisou nem fazer força. Eu sempre digo, quando o amachado está afiado, não precisava fazer força, só dar o toque. O homem só viu o exterior. É verdade. Eu vi essa pergunta, assim, no contexto que ele faz a pergunta. A santidade relacionada ao homem e a santidade relacionada a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, ele fala, ele se refere à santidade, ele falando para se livrar do pecado, se livrar da imundice, para sair... Então ele está falando das coisas humanas, das coisas que estão no nosso cotidiano, do dia a dia. Quando o apóstolo Paulo já fala de santidade relacionada à igreja de Roma, à igreja de Corinto, ele já começa a falar no contexto daquilo da obra redentora de Jesus Cristo dentro de nós, ou seja, passamos a ser santos porque o santo habita em nós. Então, eu consegui enxergar dentro desses dois prismas, entender que é a santidade, eu preciso ser santo, separado, e por isso, preciso me livrar ou não estar, cometendo coisas que não devemos, se livrar do pecado, se livrar da imundice, como ele diz em Tessalônica, e entender aquilo que ele diz para a igreja de Roma, ser de santo, aos santos amados, porque ele entendia que depois da cruz, o Espírito Santo está em nós, e é essa herança que habita em nós, aquilo que habita em nós, nos faz ser um santo do Senhor. A santidade é importante não para nos fazer diferentes, mas nos fazer iguais às pessoas, para nos relacionarmos do mesmo nível. As pessoas confundem de novo, e até mesmo dentro da igreja, a gente começa a dividir os crentes por crente tipo A, crente tipo B, aquele crente que sobe muito monte, ele acha que é mais santo, aquele que não sobe, ele acha que está em pecado. Então, existem muitas questões que as pessoas confundem. Existe a santidade religiosa, que é ruim, é pejorativa, e existe a santidade do cristianismo. A santidade do cristianismo nos separa do pecado, mas nos aproxima do pecador. Foi isso que Jesus fez. Tem um texto aqui de João, que Jesus diz assim, quando ele começa ali, a lavar os pés, olha como é que um Deus santo se fez carne, um Deus altíssimo, deixou o seu trono e vem na terra lavar os pés de homens pecadores, se fazendo ali, se humilhando, porque acho que não tem coisa mais humilhante do que alguém se ajoelhar para lavar o pé, não o pé de reis, não o pé de nobres, mas o pé de pescadores, homens cíveis. era o pior funcionário, o pior escravo, o pior que lavava os pés. o mais profundo da humilhação, da humildade, para mostrar que a santidade, sem o amor, sem a compaixão, é só um aspecto religioso e ruim. Aí ele diz aqui ó, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu o senhor, que sou mestre, vos lavei os pés também e sou santo também, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois-se as praticardes. Então, ser santo é praticar a compaixão, perdão, Jesus, como é que o pastor João falou, da compaixão que ele teve daquela multidão. Então, Jesus, os caras falam assim, não entra na casa de pecador, ele ia lá e entrava. Eu costumo dizer que Jesus foi o maior quebrador de paradigmas e o maior criador de paradoxos, porque o modelo era, não entra na casa de pecador, ele entrava. E aí Jesus, o modelo dizia o seguinte, para você ser maior, você tem que galgar os maiores espaços, melhores posições. Ele dizia, aquele que quiser ser maior tem que ser o menor. Para ganhar, tem que perder. Para subir, tem que descer. Ele contraria todos os aspectos da religiosidade e traz uma visão de relacionamento. Agora, eu quero discordar daquele, teve um cara aí que falou que Jesus, ele fez um, deu parabéns para Jesus, esqueci o nome dele, que Jesus é subversivo, né? Que Jesus é o subversivo, que Jesus é comunista. Não, Jesus sempre respeitou a autoridade, sempre respeitou, tanto que ele dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, ele pagou o imposto. Então, não vem que essa história, que essa balela, de que Jesus amou, Jesus se relacionou sim com pecadores, com prostitutas, se tivesse hoje em dia, iria se relacionar sim com os drag queens, com os travestis, iria amar, como ele ama até hoje. Agora, não confunde Jesus amar o pecador e se contaminar com o pecado. É como a questão do peixe. A gente não pega peixe lá na prainha, na praia e vai. Por que a gente bota sal no peixe se ele já vive na água salgada? Ele está na água salgada, mas ele não se contamina com sal. Então, há uma diferença muito grande nisso aí. Interessante esse negócio do lavar os pés, que a autoridade no evangelho é quem serve. Autoridade não é quem ganha. Não, paradoxo. Era a atribuição do menor escravo da casa, era o menor da casa que fazia. Então, quem tem autoridade hoje no nosso meio é quem serve. Quem lavar os meus pés é essa pessoa que eu devo me submeter. Porque esse, de fato, tem autoridade sobre a minha vida. Esse eu respeito, tem o seu abaixo-cabeça, porque maior é o que serve, quem lava os pés. Agora tem um monte aí que quer só o cargo e não quer a carga, né? O cara que quer o cargo, a posição. Uma vez, o que aconteceu lá na igreja? Rapaz, o obreiro trabalhava para lá e para cá. Lavava banheiro. Lavava banheiro. Quando consagraram, ele é diácono. Acabou o cara. Não, agora eu sou diácono. Parou de servir. Às vezes, o cargo atrapalha, né? Maior é o que serve, mano. Essa é a santidade de Deus. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a santidade teológica. Porque como é que Deus nos enxerga como santos? Não é que somos santos literalmente. Esteticamente, somos santos por Cristo, né? Deus olha para a gente através de Jesus. Por isso, somos santos. E ninguém aqui é perfeito. Somos pecadores salvos pela graça. Pensamentos maus passam na nossa cabeça. Vontade de pecar no nosso coração. às vezes deslize, né? Durante a caminhada acontece um acidente de percurso que Deus nos preserve. Mas, assim, como é que Deus enxerga a gente como santo? Como é que é isso? Eu acredito que seja pela intenção do nosso coração. Porque Deus sonda o nosso coração. Isso é muito interessante porque é uma pergunta que deve estar na mente de muitas pessoas. Como é que nós vamos ser santos? Porque ninguém é santo. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas por causa da graça vai ser salvo. Se nem direito à salvação nós temos, ou melhor, nós temos direito à salvação por conta da graça, não somos merecedores. Nós somos merecedores. É o mérito de Jesus. Paulo também vai dizer que foi pela fé e não pelas obras. Não é por obras, é pela fé. E como seríamos santos? Ser santo ou estar em santidade? Eu acredito que seja pela questão da intenção do coração. Nós falamos em um outro programa e isso meio que linca. quando nós falamos que Deus vê nosso coração pelo temor, pela vida que nós temos, pela retidão e por aquilo que nós guardamos na palavra dele e tentamos seguir. Uma coisa é a pessoa, quantos de nós, mesmo com GPS, tentando ir para um determinado local, tendo todas as coordenadas, não pegamos um caminho errado. E acredito que isso acontece também na nossa caminhada. a gente tenta seguir aquele caminho. A gente tem todas as coordenadas. Uma bússola que é a palavra de Deus. E mesmo assim erramos, mesmo assim pegamos atalhos ou ruas erradas. E eu acredito que a questão da santidade seja essa, seja isso. Nós tentamos em todos os momentos vivermos em santidade. Sair do pecado, não ferir as questões bíblicas, os mandamentos do Senhor. Mas tem momentos que nós não conseguimos fazer isso. Eu vejo essa ótica de Deus também em relação a gente através da justificação. Eu vejo isso aí, Paulo. Porque o nosso pecado foi imputado em Jesus e a justiça foi imputada em nós. Quando ele olha para a igreja, ele não vê um grupo de pecadores, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Aí, por causa disso, a sua ira é aplacada. Porque se ele nos enxergar individualmente, pelo menos, não sei vocês, mas eu sou o maior dos pecadores. É por isso que a promessa é por mim. A única mentira que Paulo disse, ele disse que era o maior porque eu não me conhecia. É por isso que a promessa de salvação, não é para o indivíduo. É coletivo, é para a igreja. É em Cristo. É verdade. Ele é o noivo da igreja. Ele é o noivo, quando ele vai dizer para Pedro, quando responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele fala, tu espera de ficar em minha igreja e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. E que ele for ligado na terra, está ligado no céu. Então, a promessa sempre é para a igreja, porque a igreja é por mim. É por isso que é tudo que não é uma informação, uma ideologia, uma matemática ideológica, teológica. Isso aí é uma consciência que se torna verdade na vida do ser humano. Porque, às vezes, o cara sabe de toda a historinha, mas não vive, não está justificado. Tu falou uma coisa fantástica agora sobre consciência. Consciência. Apóstolo Paulo, quando ele chama a igreja de Roma, ele falava, chamava a igreja de santos, chamava os santos de Roma. Será que ele olhava no prisma humano? Será que não tinha gente que errava, que cometia erro? Não. Ele olhava no prisma da cruz, da obra redentora que Jesus fez e que dali, então, o santuário de Deus, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o santuário de Deus. Deus já não habita mais na igreja. Antes, no Antigo Testamento, existia toda uma estrutura para a igreja, para o simbolismo da igreja, a igreja santa, a igreja isso. E hoje, nós não temos a consciência que nós somos o santuário de Deus. Deus habita em nós. Então, nós precisamos ter essa consciência como o apóstolo Paulo tinha. Ele olhava para você e falava, Deus habita em você, então, você é santo não por causa das tuas obras, mas aquele que está dentro de você, Cristo em vós, a esperança da glória. Maravilha! Esse bloco foi para a conta, vamos para um break e você, não sai daí não, que Antenados vai e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, terceiro bloco do Antenados na geral, chamados à santidade é o tema de hoje, te ensinando a viver separado, ser santo é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso aí já vai, aí uma dica para você que quer viver em santidade, esse é o nosso chamado, aqueles que foram vocacionados, escolhidos por Deus através de Cristo, estão aqui para viver uma vida santa, separada do pecado, separada da imundice, porque a porta continua estreita, não foi alterada as medidas da porta, ela é estreita, então o pecado não entra, arrogância, inveja, estamos aqui para te ensinar a sepultar teus orgulhos, mortificar tuas invejas, tuas vaidades que te levam à morte, queremos aqui através de uma palavra do evangelho transformar o teu coração por essa consciência libertadora, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é o que diz as escrituras, pastores, quais são os aspectos de uma pessoa que vive em santidade, quando você olha uma pessoa e sabe que ela é santa, vamos aqui descrever a vida de um homem santo e de uma mulher santa, as pessoas confundem, como adquirir santidade, como é que eu vou absorver santidade, como é que eu vou me santificar, como é que eu me santifico, e aí as pessoas pensam o seguinte, jejum, tem gente assim, jejuar, o pessoal está, a gente não sabe porque vocês estão rindo, a gente gravou um programa aqui que só o Silas não jejuou, e aí o outro aqui está implicando, perdoa porque não sabe o que fala, vai no pegue, não, mas ele fez o link certo, ele fez a conotação certa, tem muito crente que fala assim, pastor, eu preciso me santificar, e aí eu vou subir o monte, vou ficar lá no monte 21 dias orando e jejuando no monte, aí pastor, eu preciso me santificar, eu vou para todas as consagrações aqui do bairro e vou me santificar em todas as consagrações, eu vou me santificar, eu vou para todas as vigílias, não é através disso que você vai se santificar, e é simples, a santificação está na palavra, a Bíblia é um livro de regra de fé e prática, é um livro de mudança comportamental, ela nos ensina, ela nos dá modelo de como nos comportar, ela nos ensina como mudar a nossa postura, então, vamos lá, vós sois limpo pela palavra, João, você acabou de citar, João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o conhecimento traz a libertação, quem tem conhecimento domina, quem não tem conhecimento é dominado, Jesus disse assim, João 17, 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade, jejum, monte, consagração, isso não santifica ninguém, isso é revestimento, é busca, oração, amém, a santificação vem pela palavra, Salmo 119, verso 11, diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, então, amado, é a Bíblia, é a escola dominical, é o estudo, é você adquirir conhecimento, o conhecimento faz com que, a Bíblia diz lá, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, então você muda, antigamente eu pagava o mal com o mal, aí Paulo me ensinou em Romanos 12, que eu devo pagar o mal com o bem, isso é mudança de comportamento, isso é ensinamento, é palavra, não é jejum, não é submonte, então crentes, amados irmãos, os telespectadores, é a palavra, Jesus ele é, a palavra é Jesus manifesto em nós, então, por que que ele disse lá, na grande comissão, ele não disse lá, ide e suba um monte, ide e jejuem, ele disse, vão e façam discípulos, e como é que se faz discípulo? Ensinando, é aula, é ensinamento, é mentoria, tá escrito na tua camisa aí, metanoia, mudança de mente, e como é que eu mudo a minha mente? Claro que a palavra de Deus, ela é sobrenatural, o que ela nos ensina, é sobrenatural, e aí, não é só um ensinamento prático, e didático, não é isso, claro que tem esse aspecto, mas é acima de tudo, é conhecer os princípios, conhecer os mandamentos, e não confunde, os mandamentos de Jesus, com os mandamentos de Moisés, aqueles que guardam os meus mandamentos, não tem nada a ver com os mandamentos de Moisés, tem muita religião aí, que quer colocar o sábado, dizendo que Jesus mandou guardar os mandamentos, os mandamentos de Jesus é um, os mandamentos de Moisés são outro, então meus amados, o que santifica, é a palavra, é através da palavra, que nos santificamos. O evangelho, essa santidade, acontece na vida, que Jesus era o homem da vida, o homem das ruas, o homem das estradas, das casas, então, é o homem dos encontros humanos, então a santidade, dos relacionamentos, dos relacionamentos, então a santidade acontece nos encontros humanos, aliviando a dor do necessitado, eu sempre digo que nós fomos chamados para ser sombra no deserto causticante, na vida de muitas pessoas. Rapaz, profundo isso, é muita filosofia. Quase falei em línguas estranhas aqui, rapaz. A pergunta que você fez é como o crente, o cristão, transparece hoje essa santidade, primeira coisa, definindo, eu entendo que santidade é o alvo, santificação é o processo, pelo qual eu vou chegar a esse alvo. Perfeito. É isso que Deus quer para nós. Com jejum ou sem jejum? Com jejum ou sem jejum? Com a palavra. Agora, com... Silas, Silas, porque me persegue. Conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Olha só o processo de santificação, a guerra espiritual que ele está. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós já falamos aqui em outros programas, em algumas culturas romanas, diz que se amarrava o assassino como uma pena de morte na praça pública, junto com a pessoa que ele matou. E aí, aqueles bichos iam passar, os vermes iam passar para o vivo, e ele ia morrer ali em praça pública, pena de morte. Paulo está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado está agarrado comigo, e eu não consigo me livrar. Só que eu digo sempre na aula, quando eu ministro sobre isso, graças a Deus que Romanos não acaba no capítulo 7. Graças a Deus que o capítulo 7 acaba no 8. Porque ele começa o 8 dizendo, portanto, agora, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, que não é a lei de Moisés, a lei do Espírito de vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então, eu não estou mais agarrado com a morte, agarrado com o pecado, porque em Cristo, eu estou liberto da sentença, eu não vou para a praça pública, porque Jesus pagou a minha conta, quando ele disse, pé telestai, está consumado. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele, a partir dali, ele pode dizer, eu sou santo, não porque eu quero, porque o meu homem interior, está naquela guerra, ele está agarrado com o pecado, mas o meu homem espiritual, está liberto em Cristo. Ele foi para o Aramaico agora, tu viu, podeia que ele ia chegar no Aramaico. Nós somos então, dessa nova ordem, essa ordem de Melquisedeque, desse Cristo, revelado e que revela, inspirado e que inspira, santo e que santifica o homem. Então, a gente tem que, como é que é a vida prática de um homem santo? Diz aí para mim, até de forma mais pedagógica, a gente está aqui na teologia, falando um pouquinho agora na pedagogia prática do dia a dia, como é que vive o santo? No dia a dia, acorda, vai para o trabalho, como é que é a relação com a vida, com o mundo, com o céu, com o mar, com as aves do campo, com o trabalho, com a escola, com o vestir, como é que é a vida do mundo? Dando testemunho, dando testemunho, bons testemunhos. Eu lembro que eu trabalhava como supervisor de venda e um gerente do setor de bebida, ele falou assim, Silas, no meu setor de bebida eu só tenho cristãos evangélicos. Por quê? Não, quando eu boto o cara que não é evangélico, eu tenho problema de quebra, porque os caras bebem, os caras bebem uísque caro, bebem aqueles conhaques caros e me dá prejuízo. Então, só que hoje em dia a coisa virou um pouquinho, as pessoas têm dificuldade de alugar alguma coisa para um evangélico, têm dificuldade de vender alguma coisa, de dar credibilidade, ainda mais quando é pastor. Você for no banco... Eu sei que você vai falar que tem dificuldade, porque agora os cristãos estão todos bebendo também. Não, também tem essa questão. Também tem essa questão também. Se você chegar no banco, olha, qual é a tua profissão? É pastor, para você tirar um crédito, abrir uma... Tem você dificuldade. Então, infelizmente, o evangelho cresceu, mas aí cresceu de forma desordenada. Cresceu com esse desvio, como eu falei, da questão da santidade, buscar nos montes. Tem cara que está lá no monte buscando, mas não vai para a escola dominical. Não aprende a palavra de Deus, não aprende princípios, não aprende que a Bíblia diz que a gente tem que ser honesto, não só por ser cristão. A honestidade tem que ser para todo ser humano, mas principalmente o cristão. Porque na minha época, alguns anos atrás, eu servi o exército, os melhores soldados eram os evangélicos. Na minha empresa, os melhores profissionais eram os evangélicos. Mas como houve um crescimento desordenado e muita gente virou adepto e não cristão, virou um... Fala que era. Não se converteu, mas se convenceu, e aí não traz essa mudança, essa transformação que o evangelho proporciona ao indivíduo. Então, aquele cara que antes roubava, não rouba mais. Paulo diz que outrora nós praticávamos coisas desagradáveis e hoje temos uma mudança de postura. Então, é através do testemunho. Não, pode emprestar, o cara é cristão, pode alugar para ele. Mas hoje, a maior dificuldade que nós temos é essa questão de a perda da identidade, dessa santidade que está arraigada em nós. Existe o crente ruim, né? Existe esse crente ruim. Um amigo meu postou uma parada aí, uma frase que eu achei interessante. A gente tem que mudar mesmo esse quadro, tem que dar uma resposta diferente. Ele botou, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, menos lido e pouco praticado. Se a gente mudar isso, né? Usa como tudo, né? Como desodorante. Como o Silas falou, o pastor Silas falou. E, na verdade, o que faz a diferença é o conhecimento da palavra. Vivenciar. Vivenciar a palavra. Mas a gente só consegue vivenciar, pastor Pablo, quando a gente conhece. Acontece que hoje, eu cheguei para uma pessoa essa semana, falei assim, e aí, está lendo a palavra? Aí, essa pessoa falou para mim assim, ah, pastor, eu estou sem tempo. Ah, eu estou sem tempo, pastor, eu estou fraco, às vezes eu estou sem vontade. Eu falei, beleza, queridona. Então, tem o seguinte, só que tem dia, a gente acorda e a gente não quer ir para o trabalho. Mas a gente, a gente não vai? Não, a gente vai. A gente, às vezes, chega em casa, minha esposa, às vezes, chega em casa tarde da noite, que ela trabalha, e às vezes, a vontade que ela tem é de não fazer a comida, porque ela está cansada. Mas o que ela vai fazer? Porque ela sabe que tem filhos, tem marido, o que ela vai fazer? Ela faz a comida. E quando a gente chega na parte da Bíblia, na parte do conhecimento daquilo que deve ser a nossa regra e prática de fé, aquilo que deve ser a nossa vida verdadeiramente, a gente quer... Segundo plano. Você botar em segundo plano. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer a palavra, viver a palavra, ter o conhecimento dela, buscar. Isso é importante. E não é falar da palavra, é falar a palavra, porque tem muita gente pregando, falando da palavra, falando de Jesus, mas não pregando os princípios de Jesus. E praticar também, não seja somente ouvinte, mas praticante. Eu percebi um crescimento de muita gente querendo venerar Jesus. Jesus não quer ser venerado, Ele quer ser seguido. Vem e me segue. Imitado, né? É, é imitado. Eu vejo gente querendo tratar Jesus como ídolo, só ali venerando, 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 mas quando vem afetar o estilo pessoal dela, não quer mudar. O que o pastor Luiz falou, muito interessante, porque às vezes eu falo, pergunto para as mães, mas mãe, por que você não traz seu filho para a escola dominical? Minha irmã, por que seu filho não vem? As mães não vêm, seus filhos também não vêm, seus filhos estão sendo bombardeados lá na internet. Tem smartphone, você dá smartphone para uma criança de sete anos, oito anos, fica lá, há uma porta aberta para tudo que não presta. Ah, pastor, meu filho fica cansado, enjoadinho, ele fala que, ah, mãe, não quero ir. Mas vem cá, quando ele acorda cedo para ir para a escola pública ou para a escola particular, a irmã não obriga ele a ir, não tem que ir. O engraçado, para ir para a escola dominical, você não tem a mesma energia, mas para ir para a escola pública aprender matemática, aritmética, ciência, que é bom, é importante, mas a palavra de Deus é menos importante do que qualquer ciência humana. E aí eu tenho até uma frase que eu costumo dizer o seguinte, a escola secular te leva para a universidade, mas a escola dominical te leva para a eternidade, porque se você não ensinar a criança no caminho que deve andar, como provérbio, seu filho vai ser influenciado depois, minha irmã, vai chorar, vai dizer depois que é o diabo, mas não é o diabo, é você que não estruturou o seu filho na palavra, como os judeus ensinam o filho desde a casa e os crentes não estão nem aí, tem filho de crente que não sabe quem é Davi, coisas mínimas, o que a gente aprendia, aquela musiquinha, hoje não sabe, não estão indo para a escola dominical e vão pagar o preço dessa semeadura. Muito bem, temos mais um bloco, quero finalizar com você aqui com chave de ouro, então não sai não que a Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta no quarto e último bloco do Antenados na Geral, muito bom ter você, é um privilégio ter você aqui sempre, você é o nosso patrimônio, patrimônio não são as câmeras, a cadeira, o prédio em si, patrimônio são as vidas humanas, é assim que Jesus nos ensinou, você é o patrimônio, a vida humana é o maior patrimônio, por isso valorize, valorize seu próximo, sua família, sua igreja, seus irmãos, sua casa, sua vizinhança, valorize a vida humana, Jesus morreu pelo ser humano, então não se desumanize, seja humano, evolua como ser humano com a capacidade de sentir, de se sensibilizar pelo outro, a enxergar a vida com doçura, com alegria, com paz, o reino de Deus não é comida nem bebida não, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus não está lá, nem perguntaram para Jesus, onde é que está o reino de Deus? Está ali, está lá? Não, está em vós, está dentro de você, então o reino de Deus está em vós, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus habita em você, olha aí pastores, vamos fazer um grande resumão aqui, da santidade, até o João tinha tocado nesse assunto, que faz parte de uma das perguntas aqui, qual a diferença, como podemos entender santidade e santificação, foi tocado aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, santidade e santificação, e falar mais também, gastar tempo com a vida de um santo, que o Silas falou, que é um homem de caráter, é um homem justo, que anda na retidão, se parece com Deus, que se parece com Deus, se ele se parece com Deus, ele é santo, se ele se parece com outro, ele não é santo, com outros, quais são as características de Deus, Deus é bom, você é bom, Deus ama o próximo, você ama o próximo, o Pablo começou dizendo que, Deus está em nós, quer ver Deus, olha para o próximo, o próximo olha para mim, não é isso? Pode ter aquela teologia farisaica, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, aí é, aí o que acontece, não olha para o pastor não, não existe, tem que olhar para o pastor sim, e eu ia falar, a gente tem que ser uma representação, se ele é representação do evangelho ali, eu costumo dizer isso na igreja, o pastor, ele é, claro, tem Deus, tem pai, filho, e ele é a pessoa mais, que as pessoas tem que mais se espelhar ali, então, Paulo fala, você é de meus imitadores, como se é de Cristo? Com certeza, o psicanalidade tem que começar ali, ele se sente como um representante, mas o que eu ia falar, existe aquele que acha que é e não é, existe aquele que acha que não é e é, tu dizes, eu sou rico, eu te digo que tu és miserável, pobre, cego e nu, tu dizes, eu sou pobre, Esmirna, mas eu te digo que tu és rico, então, comparando o fariseu e o publicano, Jesus estava no templo, Jesus está sempre observando, no templo, no antenado, na igreja, onde nós estivermos, e entrou um fariseu e o publicano, o fariseu disse, Senhor, eu jeju, olha aí, Silas, me perseguindo, eu jeju três vezes na semana, eu dou os meus dízimos, e não sou como esse publicano, se sentindo já maior, e o publicano disse, Senhor, eu sou tão pecador, que eu não consigo, eu não posso nem levantar a minha fronte diante de ti, ou seja, eu não consigo chegar ao nível desse fariseu, aí Jesus disse, aquele voltou justificado para casa, ou seja, aquele era santo, e o fariseu que se achava santo, era o hipócrita pecador. É maravilhoso ver a justiça de Deus, está na humildade, está na dependência. Deixa eu só voltar um pouquinho, que ele estava falando sobre a questão do pastor, claro que o pastor, ele é o referencial, o líder, ele tem que ter algo a mais, ele tem que ter um plus a mais, ele tem que ter um diferencial, sim, sim, ele tem que ter, ele tem que estudar a palavra, enquanto os outros, às vezes se diverte, ele tem que orar, enquanto os outros estão dormindo, eu concordo com isso tudo. A gente só tem que tomar cuidado, que até nesses dias de hoje, alguns pastores se suicidaram. Não colocar o pastor como pobre coitado, o pastor, tem um texto do pastor João excelente, até compartilhei aquele texto, aquela narrativa ali, o importante é que o pastor realmente, ele não é um pobre coitado, não é um miserável, mas o pastor, ele é um ser humano, ele tem as suas dificuldades, ele tem, Paulo chegou lá, tentaram adorar ele, voltando àquele texto, Paulo, não me adores, que eu sou homem igual a vocês, sou o maior dos pecadores, então tem pessoas que infelizmente, o pastor ele é santo, mas ele não é mais santo do que todo mundo, ele precisa ser santo, mas ele também tem as suas lutas, ele tem os seus combates, ele tem as suas dificuldades, outro dia, os irmãos foram lá em casa, e no momento que eles foram lá, não tinha como receber eles, e eu falei, pedi ao meu filho, avisa eles para voltar mais tarde, naquele momento, eu estava tendo uma dificuldade, um problema na minha família, pastor, irmão, também tem família, pastor também tem as suas lutas, pastor também precisa ser compreendido, então o pastor ele é santo, mas ele não é o santo dos santos, santo dos santos é Jesus Cristo, e aí as pessoas às vezes, claro, a gente tem que fazer, não buscar esses extremos, pastor também não pode ser um qualquer, ele tem que dar exemplo, ele tem que chegar mais cedo mesmo do que, ele tem que ir para os trabalhos, ele tem que estar ali, mas ele também não pode fazer tudo, ele não é o super homem, ele não é o imune às dificuldades, ele tem as suas dificuldades, as suas lutas, só que por muitos anos, nós construímos um pastoreio, do super pastor, e graças a Deus, esses paradigmas estão quebrando, e aí, isso está sendo alertado, por causa de pastores, que tiraram a própria vida, porque não suportaram, não tiveram o ombro amigo, não tiveram alguém, para compartilhar o seu sofrimento, e a sua dor, e é algo, outro dia o obreiro chegou lá em casa, o obreiro falou, meu irmão, ora por mim, que eu estou precisando de oração, e o obreiro, orou por mim, que aquele dia, eu estava angustiado, e precisando de oração, então o pastor se angustia, o pastor tem lutas, o pastor tem conflitos, o pastor tem anseios, como qualquer outro, é feito de carne e osso, ser humano, ele é santo, e como qualquer, como Paulo foi santo, e teve o espinho na carne, como Pedro era santo, e tinha as suas dificuldades, Jesus teve 12 caras, e ele agradeceu a Deus por eles, eles não eram perfeitos, eles tinham dificuldade, mas Deus, ó, louvo por todos eles, nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, o filho da perdição, e aí Michael, é isso aí, é importante a gente se colocar como igual, porque diante de Cristo, está todo mundo nivelado, no mesmo nível, ninguém é maior que ninguém, o nosso diferencial, é a nossa responsabilidade, o dom, o dom são funções para o corpo, não significa, que a pessoa é maior do que a outra, assim como o casamento, o homem é o cabeça, não significa que ele é maior, e melhor do que a mulher, ele só exerce uma função diferente, é na igreja também, isso tem que ser visto, eu ministrei uma série de mensagens, lá na igreja, acaba até agora, na próxima semana, sobre os super heróis, e em todos os super heróis, eles têm algo que os torna super, e eles têm fraquezas, e o pastor Silas falou, de uma forma brilhante, que as pessoas colocaram, sobre o pastor, um cargo muito além, do que ele era capaz de carregar, o pastor, ele não é responsável, até mesmo por tudo na igreja, e isso não existe, a pessoa acaba querendo, o pastor como muleta da fé dela, o cara sobrecarrega e morre, acaba transformando ele no ídolo, isso, mas a maior culpa disso, foram dos próprios pastores, que queriam essa dependência, a fome com a vontade de comer, está com o problema, me liga, e faz, e claro que tem um jogo de interesses, às vezes para umas ovelhas, tem, porque podem de alguma forma, favorecer eles, e outras não, e isso foi acontecendo, só que, com o tempo, isso vai acumulando, 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 e o pastor Sérgio falou, tem tempo que o cara deixa de viver, minha mulher me cobra isso, às vezes ela fala, cara, você está cuidando de todo mundo, você esqueceu que sou sua ovelha, cuida de mim agora, eu vou falar o que? Eu falo, calma aí, vamos lá. O pastor Pedro disse, pastorear o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre ele, mas, cuidando como sendo o rebanho do Senhor, e quando vier o sumo, o pastor dará recompensa. Isso é muito difícil, o pastor entender, que ele está cuidando de algo, que não é dele, que não é dele, verdade, pequenos deuses. A gente não está aqui para botar cerca, para dar pasto, é isso que a gente tem que entender, não é a ovelha que é dada ao pastor, pastor que é dada ao ovelha. Maravilha, encerramos o programa, muito abençoado com a sua presença, com a sua alegria, com a sua participação, um beijo grande para você, e até a próxima. Pode confiar. Pode confiar.